Fala galera, beleza? Boa tarde, tudo bem? Então galera, essa segunda palestra que a gente faz na Campus Parios cobre um tema um pouco complicado, vamos dizer assim. A gente fica muito feliz sabendo que mesmo um evento como esse de tecnologia e tudo mais, inovação, ainda tem pessoas que se interessam por educação nesse lugar. A gente vai conversar um pouco com essas pessoas bem legais que a gente convidou para poder estar aqui nessa mesa maravilhosa e falando um pouco sobre como é que a gente como, em nossas áreas, seja como ativista, seja como colaborador, a gente está trabalhando para poder melhorar a educação do Brasil. Eu acredito que todo mundo aqui tem interesse em saber quem são a gente, o que a gente faz na nossa vida, etc. E vamos começar aqui apresentando um pouquinho de cada uma dessas pessoas lindas e maravilhosas para a gente poder discutir um pouco e bater um papo sobre como é que a gente pode melhorar o futuro da educação no Brasil. Vamos lá, quem começa? Gabi, quem é você, Gabi? Fala quem tu és, de onde você vem, o que você faz, o que você come, o que você gosta. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Gabriela Moreira. Eu sou capixaba, mas já moro no Rio tem sete anos. E lá eu ajudo a tocar um hub de startups de educação. Então, a gente trabalha principalmente fomentando a tecnologia para a educação, inovação para a educação, não necessariamente só tecnologia. O hub começou há quatro anos como, na verdade, um espaço de estudos e hoje ele é extremamente focado em conectar os empreendedores de educação entre si e eles aprenderem através disso e conectar os empreendedores a grandes empresas de educação que geram escala para as inovações que estão sendo feitas no Brasil todo. A gente tem startups incubadas no Rio de Janeiro e também acompanha algumas startups de fora, hoje em dia, Brasília e São Paulo. Obrigado, Gabi. Vai, Bernardo, Jovem Gênesis. Olá, gente. Tudo bem? Boa tarde. A escola acabou com tudo o que eu tinha de mais precioso. Quando eu era criança, perguntava aquela coisa clássica, o que você vai ser quando crescer? E eu respondia palhaço. Só que, automaticamente, as minhas professoras falavam olha, você não pode ser palhaço, né, cara? Tu gosta de exatas, como você vai gostar? Você não é criativo o suficiente. Meu pai falava, olha, cara, isso não dá grana. Como é que você vai ser palhaço? Passou-se o tempo, eu queria muito fazer balé. Eu queria balé porque eu achava lindo, fantástico, eu gosto de música clássica. E aí, uma coisa muito interessante, que todo momento que eu falava que eu queria fazer balé, existia aquele preconceito, ah, balé é coisa de... coisa daquilo. Enfim, mingou mais uma parte de mim. Passaram a vida, eu fui levando ela, ela me levou a ser engenheiro químico, até eu chegar num momento que é decisivo, que tem tudo a ver com educação. No meu intercâmbio, eu fui para um lugar onde eu não sabia se comunicar. E para mim, que sou um cara muito comunicativo, era muito difícil aceitar isso. E eu comecei a comunicar comigo mesmo, dentro de quem eu era, a me conhecer, a saber do meu propósito. E aí, nesse mundo afora, quando eu retornei, eu era tudo que todo mundo não queria que eu fosse. Eu não podia ser mais engenheiro químico. Prazer, meu nome é Bernardo Café, eu sou professor, sou empreendedor, e eu quero transformar o mundo através de educação. A Jovem Gênesis é um meio para que a gente possa potencializar todo o meu propósito com a educação. A Jovem Gênesis hoje, a gente, acho que todo mundo aqui concorda, porque está nesse painel, é justamente querendo saber sobre isso, que a metodologia tradicional, ela não ensina mais, a gente não forma mais ninguém, como cidadão e pessoas. E nesse processo, a Jovem Gênesis traz um jeito mais divertido, inteligente de aprender. Com a nossa tecnologia de inteligência artificial, a gente individualiza o processo de aprendizado do aluno, onde a gente identifica como uma pessoa única, identificando e recomendando pra ele tudo o que ele precisa estudar. Por que ele faz o que a gente está pedindo pra ele poder fazer e recomendando? Pelo cenário de gamificação. Ele batalha com os amigos, ele se diverte, ele ganha pontos, evolui com os avatares. Enfim, a Jovem Gênesis tem muito do que eu acredito que é empreender e educar. Se divertindo, se relacionando, vivendo experiências como essa. Obrigado. Cara, é fera aí, ó. Uma hashtag que vai crescer pra caramba, isso aqui, orgulho de você, cara. Galera, vou me apresentar um pouquinho agora, abri aqui o painel, mas acabei não me apresentando. Eu sou o João, hoje em dia aí, com uma galera fera, eu sou um dos good masters da Campus Party. E minha missão aqui dentro da Campus sempre foi trazer conteúdo de tecnologia, educação, empreendedorismo, etc. Mas eu entrei aqui na Campus em 2015, logo no começo, onde comecei minha loucura pela educação. Desde quando eu cheguei aqui, eu sempre vi coisas legais. é legal que a Campus para, acompanha um pouco a minha carreira. Toda vez que eu venho aqui, eu me busco, me crescer profissionalmente. Basicamente, eu fui aquele menino louco, nerd, com 12 anos, comecei a programar, participou de Olimpíada Científica. Logo depois, eu vi que eu gostava, além de programar, também gostava de educação, e comecei a ensinar pessoas a programarem e me apaixonei por isso. E logo quando eu tinha 15 para 16 anos, tive a oportunidade de poder estar colaborando com o projeto de educação livre, que desde 2016, eu venho atuando como colaborador, voluntário, parceiro, etc. Então, a nossa missão, a minha maior honra de educação hoje em dia foi sendo atuando em educação livre, onde a gente tem uma plataforma de educação 100% aberta e gratuita, onde a gente ajuda jovens do século XXI a poderem aprender sobre novos conteúdos de oportunidade. Então, a gente conseguiu analisar tudo o que existe de educação no futuro, quais são as habilidades do futuro, como é que vai ser o processo de habilidade do futuro, e a gente está ajudando a chegar a esse futuro mais próximo para os jovens, principalmente aqueles jovens que mais precisam, que são no interior do Brasil, os de baixa renda. Do outro lado, a gente também ajuda a conectar oportunidades. Então, hoje em dia, a gente tem a educação livre, uma plataforma completa para poder ajudar as empresas a conectarem com esses jovens. A educação livre é 100% gratuita e ajuda a treinar esses jovens, e além de conseguir ensinar e aprender, a gente também ajuda a jovem, qualquer jovem do Brasil inteiro, a dar oportunidade para mudar a sua vida. Então, hoje em dia, como outro lado, sem educação livre, eu tenho uma empresa chamada Byte, onde a gente tem algum projeto nas áreas de educação, e eu gosto pra caramba, como meu know-how todo foi nessa área, eu espero que na minha vida inteira ainda, educação é um problema, cara, quando você entra nesse meio, não tem como você sair. Eu espero aí que eu não saia durante a minha vida inteira, e continuo sempre, de alguma maneira, atuando e colaborando para o melhor da educação. Então, gente, obrigado, e vamos ver se conseguindo. Bom, então, para começar me apresentando, meu nome é Beatriz, eu tenho 21 anos e atualmente sou estudante de psicologia, eu acho que para começar contando um pouco da história de como eu fui parar nisso de educação e aí chegar onde eu estou hoje, eu acho que é importante começar contando que a minha jornada começou através da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, quando eu ainda estava no meu ensino fundamental, eu comecei a participar de algumas Olimpíadas e com isso eu consegui algumas premiações e assim foi me abrindo a cabeça. Eu pude viajar para um evento e viajando para esse evento eu conheci outras pessoas do Brasil todo que trabalhavam também e queriam fazer algumas coisas diferentes e iam para áreas diferentes e a partir dessas áreas diferentes então eu percebi que eu podia ir além. Então, eu troquei de escola, eu fui parar no Instituto Federal e com isso eu percebi que eu podia fazer outros projetos e eu comecei a atuar na área de educação com um projeto de capacitação para professores de matemática onde eu capacitava para o ensino de matemática se tornar mais dinâmico dentro de sala de aula e além disso, depois, com todo esse processo envolvimento em diversas atividades extracurriculares tanto Olimpíada, curso de verão, eu fui parar onde eu estou hoje que é no Inspira Sonho. O Inspira Sonho é um projeto que a gente conecta estudantes com experiências de aprendizagem significativa fora da sala de aula. Essas experiências são Parlamento Jovem, Olimpíada Científica, Intercâmbio, curso de verão, enfim, as mais diversas oportunidades que o jovem pode ter fora da escola. Então, a gente acredita muito que o ensino transpassa as barreiras de uma sala de aula e as barreiras da escola e que para o jovem desenvolver habilidades do século XXI e que ele possa ir além seria legal ele participar de outras oportunidades que vão para fora do ambiente da escola. Com isso, eu já vou linkar uma pergunta que eu quero fazer para o Bernardi que é assim, você assim como eu participou de um intercâmbio e teve essa oportunidade. Você comentou que foi um intercâmbio também que deu uma percepção diferente da tua vida e que você não queria ficar mais no background de engenharia. Então, você pode contar um pouco sobre isso e como foi essa transformação? Legal. Toda vez que a gente fala do modelo de educar, a gente ampara nesse modelo bicentenário tradicional que a gente tem. O grande problema é que ele é todo ancorado no modelo de trabalho. Então, qual era a ideia? Adam Smith, o pai lá da administração, ele fala, olha, agora que a gente resolveu esse rolê da revolução industrial, a gente precisa trazer gente para operacionar essas máquinas. Então, a gente vai o quê? Vamos botar todo mundo em massa para poder ser produzido e definindo. Olha, você é engenheiro e ponto, você é médico e ponto. e assim a gente foi carregando ao longo do tempo. Só que com a era digital, com a quantidade de informações que a gente hoje já está na era do acesso e do excesso, a quantidade de conteúdo que a gente produz humanamente impossível a gente absorver na quantidade de tempo que é produzida, sabe? A gente tem números que são assim alarmantes em relação a isso, de falar, caramba, aonde a gente hoje, ao mesmo tempo que a gente tem muito conteúdo, a gente fica até meio perdido na hora de começar, a gente olha as habilidades do futuro e o mais interessante é que a principal habilidade que a gente vai ter lá em 2030 é o ser humano no resgate a ser humano novamente. No cenário onde 85% das profissões de 2030 a gente não sabe ainda quais são, como a gente vai educar. E nesse processo eu acredito, eu gosto muito da experiência. E eu acho que o intercâmbio ele traz uma sensibilidade de quem está fora, principalmente fora da sua zona de conforto, onde você começa a praticar o processo de empatia, de caramba, quantas vezes eu estava em algum lugar na minha zona de conforto e alguém fora da zona de conforto e você achava assim, olha, essa pessoa está hiperfeliz, na verdade ela estava triste. Você começa a fazer um pouco mais de processo que nesse processo de empatia você aprende muito sobre tolerância, sobre respeito, que são processos fundamentais nesse movimento de justamente educar e esse movimento autodidata que a gente tem, que a maioria, se vocês refletirem, a maioria das coisas que vocês sabem não foi ninguém que ensinou, foi vocês que passaram por um processo de descoberta e conhecendo e se envolvendo nessas experiências. Sobre a questão eu vou aproveitar falando um pouquinho sobre a parte da engenharia, óbvio que não foi nada fácil eu chegar para a minha mãe, para o meu pai e falar, então gente, eu voltei e todo mundo achou, voltei lá, fiz intercâmbio, fiz o estágio em uma empresa com 37 países, hiper legal, agora eu falo alemão, blá blá blá, eu não quero mais ser engenheiro químico, ué, mas como assim, cara, tu vai trancar tua faculdade de engenharia química, é, então, eu vou fazer licenciatura, ué, mas tu vai virar professor, professor não dá dinheiro, não era aquela ideia de tipo, pô, tu não ia ser diretor de multinacional, não era isso que estava organizado, tu quer empreender e aí nesse cenário demorou muito tempo para eu poder me respeitar e eu tive que dizer não a muitas pessoas, a muitos julgamentos e dizer sim a mim, né, para eu poder, a gente se desenvolver nesse caminho de empreender em educação. Eu sei que a engenharia ela é fundamental hoje, analisando, né, e o que eu somei e eu tirei da engenharia é na maneira de como a gente constrói o pensamento de uma maneira muito processual. E aí eu vou aproveitar e eu vou fazer uma pergunta para a Gabi, que ela vem desse, de todo o beck, né, da engenheira, né, ela se formou, ela fugiu, e eu quero saber o quanto isso foi importante para você poder desenvolver e trazer e aumentar cada vez mais as conexões com os próprios desafios da Angar, que a gente sabe que é muito difícil ter um hub de educação, inclusive a Jovem Gênes faz parte do hub, né, é fantástico, é muito orgulho, inclusive, e é isso, eu queria saber um pouquinho mais, conta para a gente. Então, quando eu comecei a pensar sobre o que eu seria no futuro, eu dizia que eu ia ser professora de matemática, queria de toda forma fazer matemática, e, bom, meus pais tinham muitos medos e me direcionaram para fazer engenharia, não foi exatamente uma escolha 100% minha, mas eu acabei me apaixonando pela engenharia civil de alguma forma, em algum momento, mas eu nunca perdi esse contato com a educação, eu fui dar aula durante a faculdade, eu dava aula num projeto social da universidade, de matemática, óbvio, e eu nunca perdi esse contato porque educação era uma coisa muito relevante para mim, eu sempre fui louca para aprender coisas, seja estudando, estudando tradicionalmente, estudando fora, e eu fiz intercâmbio também, durante o intercâmbio, eu fui estudar na Suécia, eu tive dois grandes insights durante o intercâmbio, um é que eu era completamente apaixonada por meio ambiente, que foi uma área que eu fui estudar, e outro que era, eu era completamente louca por educação, porque eu cheguei lá e a educação da Suécia era completamente diferente, o mecanismo de sala de aula era diferente, a universidade em si era muito mais conectado com o aluno, acho que isso era o principal, era completamente voltado para o aluno crescer e se desenvolver, eu achava que isso faltava muito nas universidades brasileiras, então, mesmo durante a minha graduação, eu estava sempre pensando na educação de alguma forma, e eu não tentava voltar para a educação, eu tentei continuar com a engenharia, fui trabalhar com a engenharia civil, mas acabei voltando para a educação quando o Matana, que está lá atrás, que é o fundador do Hangar, me chamou para esse programa, para trabalhar com isso, e lá no Hangar, especificamente, é um lugar que é cheio de engenheiros, lotado de engenheiros, ele surgiu como um espaço de estudos para o pessoal da engenharia, principalmente para o pessoal do Instituto Militar de Engenharia lá do Rio de Janeiro, e também o pessoal da FRJ, da Universidade Federal, então, a gente vive os engenheiros pensando na educação, e é bastante diferente, isso é uma realidade, a gente tem um choque, os engenheiros pensam a educação de uma forma muito diferente que os professores pensam a educação, que os educadores, de uma forma geral, pensam a educação, e eu acho que é complementar, a verdade é essa, principalmente quando a gente começa a trazer tecnologia para o negócio, a tecnologia vem muito da engenharia, mas as metodologias de educação vêm muito da pedagogia, a gente tem, acho que assim, um dos principais desafios é conectar, é conectar, a gente começa a equilibrar isso e dialogar, assim, dialogar entre os dois mundos é muito difícil, é um desafio muito grande, mas a gente começa a andar nesse caminho, começa a trabalhar com isso, hoje em dia. Todo mundo aqui trabalha com tecnologia, de alguma forma, eu estou muito impressionada que você está fazendo psicologia agora, na verdade, todo mundo está trabalhando com tecnologia, João e Bia, vocês acham que assim, tecnologia é essencial para transformar a educação? Bom, eu acho que eu posso começar respondendo, eu não acho que tecnologia é realmente fundamental, é uma ferramenta de apoio para transformar a educação, existem diversos meios de você transformar a educação, não necessariamente só com a tecnologia, mas a tecnologia é um meio de você transformar de maneira mais fácil, porque você consegue escalar, por exemplo, a gente escala a nível Brasil por conta da tecnologia, o Bernardo consegue, o Bernardo consegue atuar no Rio de maneira melhor por causa da tecnologia, então eu acho que a tecnologia facilita muito todo esse processo, não é que é realmente o fim, eu diria que é o meio para você transformar, existem formas de transformar sem tecnologia? Existe, mas aí é trabalho de formiguinha, então a tecnologia é uma ferramenta poderosa para você potencializar os efeitos e a transformação da educação. É muito legal quando a gente fala de tecnologia e tudo mais, porque a gente sempre pensa muitos cases lá de fora, Wikipedia, etc, só que um pouco da minha experiência, quando a gente foi implementar tecnologia no interior do Brasil é um pouco mais complicado, você tinha um menino que não tinha nem o comer dentro de casa e ele queria botar o computador ou ele precisa trabalhar para poder, então assim, é um pouco complicado, então na educação livre a gente teve um pouco dessa dificuldade, essa barreira, porque os meninos realmente não sabiam o que era um computador, e era muito complicado a gente conseguir explicar para eles e aí a gente conseguiu ter consciência que a tecnologia não adianta de nada se você não tem uma comunidade envolvida e pessoas envolvidas para poder fazer aquilo ali acontecer, então mesmo sendo tecnologia e tudo mais, se a pessoa não fizer parte daquilo ali, se ela não está colaborando de alguma maneira, não adianta, então a tecnologia querendo ou não, ela potencializa, ela distribui informação, mas ela não é total processo de todo momento, então eu acho até mesmo, por exemplo, quando a gente fala de YouTube, você vê lá no YouTube de em dia tem vários conteúdos, etc, porque o YouTube proporciona isso, mas se eu fosse uma pessoa gerar conteúdo em casa para poder colocar lá, ninguém não teria conteúdo lá, então a pessoa quando gera conteúdo, etc, ela está fazendo isso pré e depois, a tecnologia é o meio e o fim é alguém aprender, então é muito mais, então assim, eu acredito que por mais que existem todas as dificuldades do Brasil, etc, eu acho que cada vez mais a gente pode estar colaborando dando oportunidade para as mais pessoas terem acesso, e de outro lado também, a gente também deve ter o equilíbrio, mais pessoas querendo compartilhar conteúdo em cima das tecnologias. Então, vamos? Eu, é então, assim, o que eu acho em relação à tecnologia dentro da educação, né, é, a gente como qualquer startup, quando a gente participou do programa de aceleração, né, jovens gênios, a gente participou do programa de aceleração do SEVNA, lá no Parque Tecnológico da USP de Ribeirão, e eu acho que o maior ensinamento que a gente trouxe foi justamente a metodologia ali em startup, né, aquela questão enxuta e o poder da validação. E aí, é muito interessante porque, assim, o meio que eu utilizo é a tecnologia para poder causar impacto, porque a linguagem hoje do jovem e da criança é a tecnologia, né, mas qualquer coisa antes de eu levar para a tecnologia, eu faço uma validação num papel, então, desde a quantidade de conteúdo que ele é exposto a cada round de perguntas, por exemplo, a gente fez papel. Então, a gente dividiu turmas diferentes, uma faz cinco perguntas, a outra faz dez, a outra faz quinze, como que performa, né, a gente fez cem desafios, eu presencialmente conduzindo os desafios até lançar o desafio dentro da plataforma. Mas por que tudo isso? porque educar, a gente, eu bato muito na tecla, né, sempre do propósito, do, cara, tá ligado dentro de seres humanos. O mais legal do ser humano é indivíduo, nós somos indivíduos. E como individualizar esse processo, a tecnologia é a melhor de todas nesse caminho. A inteligência artificial tem uma capacidade que eu, por mais que eu tivesse um esforço dentro da sala de aula, de trazer exercícios adaptativos para os meus alunos, de classificá-los em perfis diferentes e tudo mais, eu não consigo fazer o que é a plataforma, né, que o meu sócio, que é formado, que tem experiência em inteligência artificial, criou uma coisa, assim, incrível. Ele tem a própria jornada de aprendizado dele. Cara, imaginem vocês o quanto seria incrível na dificuldade que vocês tenham, por exemplo, eu tinha muita dificuldade de geografia, cara. Cara, acho que seria fantástico se eu tivesse algo que se adaptasse à minha linguagem, sabe, a como que eu interpreto o mundo dentro daquela maneira. E eu acho que a tecnologia é fundamental por isso, pela capacidade de armazenar conteúdo, pela rapidez, pelo quanto é interativo. Cara, eu falo isso para os professores, cara, esquece. Até a gente, o professor é um aluno mais velho, sabe, é muito interessante quando eu estou fazendo um workshop com os professores, que eles têm atitudes iguais às dos alunos que eles reclamam, sabe, é aquela coisa de tipo, cara, vocês não sabem trabalhar em grupo, mas aí tinha professor na capacitação que estava quase um, né, brigando um com o outro. E aí a gente começa a refletir e falar, cara, educar é muito simples, ser professor é muito simples, é, se eu fosse aluno, eu ia gostar da minha sala de aula? Cara, se eu estou aqui para te ajudar, né, porque tem um monte de vezes a gente lembra do cara, dos piores professores que a gente tem, e a imagem que a gente tem dele é que ele estava ali para prejudicar a gente, né, e eu acho que a educação é para esse caminho, né, de exatamente potencializar isso e deixar isso mais humano, por incrível que pareça. Eu acho que o Bernard falou algo que é muito importante, assim, em termos de a educação ser o fim e a tecnologia ser o meio, então é isso, assim, eu participei também de um projeto de aceleradora, uma aceleradora do Social Good Brasil, onde a gente acelerou o Inspira-Sonho nesse processo, e eu acho que, assim, ter participado desse universo de uma aceleradora mostra que realmente a tecnologia é extremamente importante, mas primeiro a gente tem que olhar para o problema e ver qual é o propósito e aquilo que a gente quer resolver. Não adianta a gente só sair implementando 10 mil tecnologias e não testando e vendo na prática se elas realmente vão funcionar. A gente começa com um mínimo produto viável, vai lá, testa, verifica se é inovador, se aquilo faz sentido e se realmente, bom, valeu a tentativa? Se valeu a tentativa, a gente vai lá e implementa e aí parte para uma tecnologia. É isso que você falou, primeiro a gente tem que testar alguma coisa mínima se faz sentido para depois escalar, porque se você começa a escalar do nada, não faz muito sentido. E aí eu aproveito assim, eu acho que a inovação é fundamental nesse ambiente de tecnologia e também de educação. A gente precisa inovar na educação para conseguir atingir outros meios e também resolver muitos dos problemas que a gente tem atualmente. Então, Gabi, queria te perguntar, como você acha que é possível inovar em educação? Bom, essa pergunta é bem crítica. Isso é uma das coisas que a gente faz muito assim no Hangar. A gente passou, eu estou lá desde o começo do ano passado, e a gente passou bastante tempo pesquisando, entrevistando, é um processo lento e você também deve ter feito muito, entrevistar muito, conversar muito e conversar com gente que vive educação 24 horas por dia. Eu vivo educação, mas eu vivo distante. Eu não estou na escola 24 horas por dia, eu não estou em contato com aluno 24 horas por dia, mas tem gente que está. Os professores estão, os diretores estão, os alunos estão, eles estão vivendo educação. Então, um processo muito importante para como inovar, o que inovar, o que fazer, é estar em contato com eles, é entrevistar, é ouvir, e assim, ouvir de verdade. Porque a gente tem conceitos, todo mundo já foi aluno, todo mundo acha que sabe qual é o problema, porque todo mundo já esteve na escola. Mas quando você vai para lá, e você começa a conversar, o problema não é tão simples, ele não está tão visível assim. Então, inclusive, as próprias técnicas de entrevista são importantes, assim, entender como escutar as pessoas, como perguntar, sem dar viés. E existe muita inovação para a educação que não é tecnológica. A gente tem startup, inclusive, que ainda não tem nenhuma base tecnológica. A única inovação é metodológica. Tem uma metodologia muito diferente, tem uma abordagem muito diferente, e isso também é importante. A gente tem geração atrás de geração mudando. os costumes dos alunos e a vida que a gente leva muda. Então, muita coisa na educação vai ter que mudar. Metodologia mesmo. E eu acho que, assim, existe um momento que até mesmo essa metodologia vai para o digital e vai ganhar escala através da tecnologia. Mas, definitivamente, apenas como meio. O fim é metodológico. E até a Jovem Gênes, apesar de ser super digital, ela ter começado como uma plataforma, ela envolve muita metodologia. Metodologias ativas de aprendizado. Então, na educação tem muita coisa para ser feita que não é tecnológica, apesar da tecnologia ser um meio incrível, assim, de ganhar escala nas coisas. Eu quero fazer uma pergunta para o João. Cara, eu acho fantástico. Quando eu conheci a história do João, ele teve a coragem de fazer uma coisa que eu queria ter feito se eu tivesse a mentalidade e a coragem que você tem empreendedora dentro de você. Ele hackeou, ele viu que ele era maior, porque realmente você tem uma capacidade, né, de inteligência maior do que a metodologia que ensinavam para ele. Ele falou, cara, olha, eu, sabe aquela coisa, né, porque muitas vezes, eu vou botar só um exemplo que eu acho que o João deve se encaixar nesse cenário. Tem um menino, né, que numa escola de São Carlos, e esse menino, ele começou a hackear a plataforma da Jovem Gênesis. E aí, tipo, ele hackeou porque ele queria ganhar mais pontos na Olimpíada. E aí, eu fui perguntar, pô, cara, maneiro, o que que tu fez? Eu fui ver se ele ia me falar que ele estava hackeando, né. E aí, depois, eu e o Fernando, a gente montou um grupo, nós três, para conversar com esse menino. O menino começou com nove anos, de maneira autodidata, a programar, né. E, cara, o menino era fantástico, ele tinha uma inteligência absurda. E eu apostei com o meu sócio, eu falei, cara, tu quer apostar quanto? Que a gente vai perguntar para o professor desse menino, e ele vai falar que esse menino não quer nada, que ele não quer estudar, que ele é vagabundo, aquela coisa toda. E aí, eu fui perguntar ao professor, eu falei, por que ele já está te dando trabalho? Sabia, ele é preguiçoso, ele não está fazendo. E aí, a vantagem que eu tinha, ele fala, cara, ele sabe mais do que a matemática do que você. Porque a matemática não é número, é representação de uma metodologia, uma forma lógica de se raciocinar. João, como foi hackear esse sistema e falar, cara, eu vou para uma outra área, eu vou aprender de outra forma, que não seja a metodologia e o que as pessoas esperam de mim, né. Eu acho que para seus pais, hoje é mais fácil aceitar, porque já tem resultado. Mas na hora que ele, eu acho que deve ter batido uma angústia danada neles, de caramba, eu vou largar, que eu quero programar. Vou pedir a minha mãe responder, que é mais fácil. Assim, foi meio complicado para mim, realmente, assim, quando eu tinha 12 anos, assim, eu fui um menino que gostava de música, cara. E aí, você fazia aula, etc. E aí, eu queria aprender sobre programação. E aí, eu cheguei em uma instituição que tinha um professor e ele não sabia nada. Ele, eu não sei, mas você vai aprender junto. E eu acabei aprendendo para caramba. Quando eu comecei a descobrir que existia uma massa de conteúdo, alguém aqui programa, tipo, Arduino, etc. E tudo mais. Em 2012, tinha, tipo, garagem, etc. Cara, não tinha quase nenhum conteúdo de embarcados no Brasil. Ou então, quando tinha, era quase inglês. Ou então, era muito técnico, não era nada educacional como existe hoje. E eu, cara, isso é legal para caramba. Eu comecei a pegar isso e poder estudar. E aí, existe uma coisa legal que era, eu comecei a competir. Então, o que que era legal? Eu estudava e competia. Eu falava, cara, eu sou bom nisso. Então, é uma coisa legal também a gamificação ali das competições. Se alguém tiver a oportunidade um dia de participar de Olimpíada Brasileira, de Olimpíada Científica, seja a OBMEP, seja a Robótica, é importante essa questão do, porque você ganha um incentivo realmente, você querer aprender. Mas quando eu descobri que existe uma porrada de coisa que eu possa aprender fora da escola, eu falei, cara, desculpa, mas eu não quero mais aprender física do sexto ano. Eu quero aprender física quântica com 15 anos de idade. Eu comecei a estudar essas coisas igual um maluco e eu fiquei, cara, que coisa idiota. O professor, ele tem que me obrigar a fazer uma parada que eu não quero, mas eu posso aprender. Então, eu posso dormir na aula e depois aprender, mas também depois eu tinha preguiça e não estudava. Então, assim, eu acabei descobrindo no final de tudo que a escola não é a única maneira de você aprender. Mas tem algo legal hoje em dia que, apesar de ter largado a escola e tudo mais, não fazem isso na sua vida, é um conselho que eu dou. Se alguém fala assim, larga a escola, não larga, apesar de eu ter largado. Por quê? A escola é o único ambiente de aprendizagem ainda que existe em desenvolvimento interpessoal. E isso é muito importante na vida de qualquer pessoa. Eu tive muita dificuldade de aprender a me relacionar com pessoas, porque eu tive que, eu quis abrir mão do ambiente escolar. E aí, com isso, hoje em dia eu sinto um pouco dessa falta. Eu corri, a campus, a área me ajudou o mundo a melhorar meu relacionamento interpessoal, mas a escola dificultou isso muito para mim, essa coisa de você, eu descobri que eu podia aprender fora da escola, mas eu não sabia que a escola era importante para o meu desenvolvimento humano. Hoje em dia, eu tenho essa dificuldade e eu estou tendo que correr atrás disso. Eu acho que assim, é importante isso que o João fala, que a escola tem um papel fundamental. A escola ainda tem um papel fundamental, apesar dela ser extremamente tradicional e usar uma metodologia que não é do século atual e que não interessa aos jovens. Mas, por exemplo, quando a gente fala em ir além da escola, a gente pode ir além ao mesmo tempo que a gente está no universo da escola. Porque eu acredito que a escola, como o João falou, é um papel fundamental de desenvolvimento humano que faz com que você crie relações com as outras pessoas. Mas o conteúdo em si, muitas vezes, que é ensinado não é um conteúdo que é suficiente, não é um conteúdo que é atrativo para os jovens. Então, eu acho que está na hora de começar a repensar o sistema educacional, começar a repensar quais são os conteúdos que são ensinados dentro das escolas, repensar a metodologia que está sendo utilizada, se não é melhor fazer uma metodologia ativa, uma metodologia inversa na qual o aluno estuda em casa e vai na escola para tirar dúvida, talvez isso funcione melhor em alguns aspectos, pode ser tanto no ensino fundamental ou principalmente na graduação, eu acho que isso funciona, a gente tem exemplo de alguns países que fazem isso, como os Estados Unidos, por exemplo. Então, eu acho que assim, a escola, ela tem uma bagagem importante, o ambiente acadêmico traz essa bagagem, mas eu, por exemplo, de minha vivência, eu não suporto estar no ambiente acadêmico, eu estou no ambiente acadêmico por uma pressão e porque a sociedade impõe que você deva estar no ambiente acadêmico, mas não é algo que eu realmente gostaria de estar fazendo, eu acho que assim, eu aprendo muito no ambiente acadêmico para aplicar fora do ambiente, eu acho que a prática e a vivência de tudo que eu aprendo, além da escola, é muito mais importante do que aquilo que eu estou aprendendo dentro da escola, então, por exemplo, eu não vinha, eu não estava na faculdade de psicologia, eu estou entrando agora, eu estava numa faculdade de química, mas eu sentia que aqueles conhecimentos eu não podia aplicar na prática, naquilo que eu desenvolvo, então eu acho que está na hora de olhar e repensar e muitas vezes o modelo tradicional faz com que você desanime e queira ir buscar outras coisas para você fazer, por exemplo, eu atuo fora da escola porque eu acredito que a experiência além da escola é muito mais fundamental na vida do jovem e faz com que desenvolva habilidades que o mercado procura hoje em dia e que são fundamentais para relacionamento humano do que dentro da sala de aula propriamente dita. Eu queria, só um minutinho, eu queria fazer uma última pergunta mais de empreendedora para empreendedora para a minha, que é, eu queria entender como que o Inspirações está trabalhando no Brasil todo com seis pessoas. Bom, eu acho que essa pergunta é difícil de responder, a gente atua só com seis pessoas agora a nível Brasil. A gente atua remotamente, então cada um trabalha do seu lugar, de onde está, por exemplo, eu morava em Florianópolis, agora estou me mudando, mas a gente tem gente no Ceará, tem gente que também está nos Estados Unidos, que também atua na causa aqui no Brasil, então a gente trabalha e sempre, todo mundo tenta contribuir da maneira como pode. Eu acho que é muito difícil em seis pessoas a gente tocar tudo isso e estar à frente de uma plataforma online que a gente conecta aos estudantes, onde a gente redige os textos, vai lá, escreve, oportuniza aos jovens que eles tenham essas vivências fora da escola, como por exemplo, Olimpíada ou participar de uma conferência. Então, a gente faz toda essa parte de conteúdo em si, além disso, a gente faz desenvolvimento de outros conteúdos como e-book ou alguns outros materiais e também a gente faz uma assessoria que a gente está implementando, que é para potencializar as chances de aceite dos jovens nesses programas, como por exemplo, alguns cursos de verão. Ah, tem curso de verão nos Estados Unidos em Yale para jovem, a gente quer que o jovem tenha mais chance de aceitação, então a gente trabalha com tópicos como oratória, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de carreira, fit, se aquela oportunidade faz realmente sentido para o perfil do jovem. A gente trabalha com isso. No momento, a gente trabalha com seis pessoas, mas além dessas seis pessoas, a gente conta com um time de embaixadores, que são 30 jovens que estão atuando no Brasil, eles atuam na comunidade de maneira local. Então, eles levam um pouco do inspira-sonho para a comunidade, porque se a gente tivesse seis pessoas só, a gente não consegue atingir mais gente. Então, é legal que a gente tenha esses embaixadores que atuam nas comunidades, porque eles entendem a realidade local daquela comunidade e além de entender a realidade local, eles conseguem aplicar de uma maneira mais efetiva, como chegar lá e divulgar essas oportunidades. Em geral, esses jovens já participaram de algum programa e eles atuam com a gente também na produção de conteúdo. Mas, de maneira geral, é difícil estar essas pessoas coordenando tudo isso, mas eu acredito que é um desafio que a gente topa. A gente trabalha todo mundo voluntário, então é muito amor pela causa, é muita paixão pela educação realmente. E uma boa gestora também, porque ela gera bem para caramba. É, 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 vamos lá, perguntinha. Carujá, que isso, briga, vai dar briga. Boa noite. eu queria nivelar todas as questões de educação e etc. E perguntar a todos vocês que eu acho que a gente vive uma dualidade com a questão da tecnologia, de que, na minha visão, a liberdade da, do, de disseminar conhecimento está tornando algo, é, cidadões, deixando de tornar cidadões críticos e tornando cidadãos mais aquilo que eu, que eu acho que o mercado quer. E eu, principalmente para, para a Bia e para a Gabi, que, a Gabi que atua com, com as startups em geral, e a Gabi que está com a psicologia, é, como que a gente vai fazer para, para nivelar esse conhecimento, para que, é, não aconteça um, é, um, uma, uma, uma fora da, um ponto fora da curva em que o, a educação saia daquilo que ela realmente é para fins, é, específicos, para fins pessoais, é, acho que é isso. Deixa eu emendar, é, eu entendi um tanto e, também quero ir por esse caminho porque existe hoje, meu nome é Mundo Ali, estou do Rocker Club e tal, 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 existe um caminho hoje da, da tecnicidade, né, de diminuir o conteúdo de carga horária para que se forme basicamente profissional para o mercado, sua pergunta vai muito nesse sentido, como nivelar, e também eu quero saber de vocês se existe algum tipo de articulação política, porque de qualquer forma as escolas elas são obrigadas a, a seguir um conteúdo programático das diretrizes, diretrizes curriculares da educação pelo MEC, e se tem algum, se a gente tem, sei lá, contato com instituições e organizações que tentam de alguma forma flexibilizar ou diminuir ou enxugar melhor esse gelo aí que está derretendo. Obrigado. Eu acho que eu posso começar respondendo, aí depois a Gabi complementa e o Bernard também, se eles quiserem. Eu acredito que assim, indo muito na pergunta que ele fez, é relacionado à questão de que, por exemplo, a gente ainda tem um ensino que forma muitas pessoas com uma mente quadrada, o ensino não vai além e não busca formar pessoas que pensem criticamente, como você falou. eu acho que para mudar um pouco dessa realidade, a gente precisa mudar e entender também que a gente não aprende só na escola. O processo de ensino e aprendizagem é constante. A gente está aprendendo aqui e agora um com o outro. Então, eu acho que se a gente pensar nesse viés de que o ensino e a aprendizagem não é só dentro da escola, a gente consegue ter um pensamento mais crítico. Mas, ao mesmo tempo, a escola acaba limitando muito e fazendo com que a gente forme pessoas que tenham uma mente quadradinha. essa mente quadradinha, eu acho que existem muitos movimentos que trabalham para fazer com que isso mude. Por exemplo, a Base Nacional Comum Curricular agora, a BNCC, ela está vindo numa forma de obrigar determinados conteúdos. Mas, esses conteúdos, em geral, são importantes para a formação da pessoa. Mas, importantes no sentido acadêmico, não no sentido realmente pessoal. Então, eu acredito que deveria ter alguns conteúdos, como, por exemplo, cidadania, ética, alguns conteúdos assim dentro da escola. Além disso, eu acho que, por exemplo, os institutos federais acabam formando muita mão de obra técnica. E essa mão de obra técnica é preciso com que se vá além. Por exemplo, eu venho de Instituto Federal, o João também, de escola técnica. Então, eu acho que, assim, eu tive um ensino que era um pouco quadradinho para formar para técnico? Era. Mas, ao mesmo tempo, a gente ia para uma educação mais além, uma educação cidadã. a gente aplicava projetos na nossa comunidade. Então, isso vai muito também de como é feita a estruturação de curso. E falo agora, como ativista do mapa educação, que, assim, a gente está em contato com diversos outros órgãos e instituições para trabalhar um pouco em relação a isso e fazer com que mude. Mas não é do dia para a noite que a gente vai conseguir mudar. É todo um processo para que isso aconteça. antes de passar para você, eu vou colocar só um adendo em relação... Primeiro, cara, o conhecimento é a base para a gente poder ser crítico. Então, mais conhecimento vai tornar a gente mais crítico. Eu acredito no processo inverso disso. Em relação à parte política, é muito difícil eu falar, por exemplo, que eu sou um empreendedor e eu tenho uma visão altamente social do meu negócio. não é uma visão altamente só monetária de, olha, vamos fazer isso e ser milionário e ter um unicórnio. Está longe disso. O que me leva à frente é o meu propósito justamente de transformar a educação. E eu vou te falar que, para mim, como empreendedor, é muito complicado esse contato com, justamente, a parte, o poder público, porque o processo de negociação é gigantesco. É um processo que, muitas das vezes, a gente tem enraizado dentro da nossa cultura. Isso é desde 1500, cara. A gente começou um processo de corrupção que a gente precisa podar e ele vai acontecer só quando a gente entender que não existem dois pesos e duas medidas. Quando me prevalece, pode. Quando não me prevalece, ah, não pode. Então, assim, a gente precisa entender e ter mais movimentos, não só para discutir a nova base nacional comum curricular, que, na minha visão, tem partes muito positivas, mas tem outras que vão ser falhas. Sabe por quê? Porque ela não entende, justamente, a parte da região, da parte regional, justamente. Não tem como você virar e falar, cara, ó, aqui em São Paulo vai estudar a mesma coisa que no Ceará, porque aqui o clima é diferente, aqui as pessoas são diferentes, aqui a cultura é diferente. Não tem como, sabe? mas a base nacional é o mais interessante da nova BNCC, é que ela é um start, ela é um caminho para a gente poder começar a falar, olha, precisa de adtech trabalhando, né, a parte sócio-emocional. No Hangar, por exemplo, tem uma que faz parte e atua nessa parte sócio-emocional. A gente tem que entender que inovação, quando eu estava falando inovação e educação, cara, é um caminho um pouco diferente. se eu tenho uma fintech é simples para poder te vender. Tu vai gastar menos tempo e ganhar mais dinheiro. Educação é outro caminho. A escola, de verdade, ela está usando carroça. Não adianta a gente dar um, ela virar piloto de estocar, não existe. A inovação, só a inovação se ela é aplicada. A gente precisa entender esse processo, entendeu? Estou tentando lembrar ainda a pergunta porque fiquei pensando, mas tranquilo. Então, existe duas coisas que eu quero falar. Uma é que a gente meio que mata a ideia do conteúdo. O conteúdo precisa existir. A gente ainda está formando crianças que um dia vão virar alguma coisa, vão ter profissões. O conteúdo precisa existir e a BNCC vem muito nesse sentido de que antes não existia qualquer limitação. A BNCC direciona qual é o conteúdo. Em compensação, eu acho que isso é uma coisa contínua. A gente começou a falar de educação agora e a BNCC foi meio que o primeiro passo. mas é uma coisa contínua. A gente vai ter que estar sempre revisando a educação e revisando o que está sendo dado, qual o conteúdo e qual é o direcionamento. E também depende do momento que você está falando. A educação básica, a educação infantil, a educação superior, isso muda completamente. Tem focos distintos. A educação superior está muito focada em formar uma pessoa tecnicamente, para o mercado. A educação infantil está focada em formar um ser humano, um cidadão. Enfim, e quanto à movimentação com o governo, a gente hangar ainda não faz esse tipo de coisa. Eu penso sempre sobre, inclusive porque você ganha escala quando você está atuando com o governo. É muito diferente. O governo é muito maior. É a maior empresa que você pode trabalhar. mas é muito mais difícil porque os processos são muito lentos. A gente tem algumas edtechs que vendem para o governo, são principalmente B2G, e é muito difícil porque o período é muito maior, já é muito difícil vender para a escola. É bastante difícil. É um mercado completamente diferente de qualquer outra startup. Mas vender para o governo é mais difícil ainda. E conversar com o governo também é muito difícil. Mas é uma coisa que a gente começa a fazer. Tem algumas cidades que fazem melhor. Aqui em São Paulo está fazendo bem melhor, mas é complicado. Posso? Aqui. Estou com o microfone aqui. É ele primeiro ou eu? Eu? Meu nome é Ana Tereza. Eu vou falar do ponto de vista da escola agora. Porque eu sou orientadora educacional há 11 anos num colégio de elite aqui em São Paulo. E eu queria fazer duas considerações para chegar na pergunta. A primeira consideração é que justamente vocês mencionaram a questão familiar. e a escola é o lugar ainda que protege a criança e o adolescente da própria família. E isso é um choque para alguns, mas na verdade é uma coisa fundamental do papel da escola. A segunda coisa é que justamente essa proposta que nós estamos aqui nós aprendemos na escola. Todo mundo sentadinho aqui ouvindo, vocês falando durante uma hora ou 45 minutos. E agora quando vocês param de falar a gente faz perguntas a gente para, vocês respondem. Então, de fato, a escola é constitutiva da nossa cultura e a nossa cultura constitui a nossa escola. Então, essa transformação tem que acontecer simultaneamente. E aí, quando eu fui trabalhar na escola, apaixonada por tecnologia que sou desde criança, quis colocar tecnologia. E eu percebi duas coisas. A primeira foi que a coisa mais difícil de ensinar na escola não são os conteúdos, é se relacionar. E aí vem a minha primeira pergunta. Se no projeto de vocês existe algum tipo de jogo ou de ação que trabalhe com as relações interpessoais. Porque essa é a tarefa mais difícil da escola, que é civilizar praticamente. E a segunda questão é que existem pessoas na escola que não gostam de tecnologia, mesmo hoje. Existem crianças muito corporais, por exemplo, querem descer, querem correr, etc. Então, o quanto a gente também impor a nossa visão do mundo, a gente não está fazendo o que fizeram conosco. Eu também fui uma nerd que sofri na escola, mas eu também não posso impor essa realidade para os outros. E aí, para terminar, o que vocês acham do ensino EAD? Que é uma preocupação grande que eu tenho, porque hoje as escolas de elite, as escolas de elite seguem Paulo Freire, as escolas de elite têm a possibilidade de usar tecnologia, e elas não formam mais para o nosso vestibular brasileiro. O objetivo é formular, para as universidades estrangeiras que olham para o percurso da pessoa. Mas a escola da maioria das pessoas no Brasil não é essa. E é estar se propondo que seja EAD. E para quê? A que interesse serve isso? Rapaz, e subiu a plaquinha de cinco minutos. Opa! São três perguntas bem complexas. Mas, na minha visão, assim, é jovens gênios. A gente tem dentro, por exemplo, o nosso modelo de aula gamificada, que é o desafio que a gente faz com os alunos. eles competem, mas competem colaborando. Então, é em dupla, é em trio, é em equipe. Então, a gente pensa nessa parte socioemocional. A escola é o fator social que a gente mais conhece e é o modelo mais validado para isso. É óbvio que todo como ela está estruturada no modelo prisional, aquela coisa seriada de limitar o conhecimento, é o que está sendo falho agora. eu acho que o EAD é uma estratégia para a gente poder trazer o mesmo conhecimento e potencializar e democratizar esse conhecimento que está tendo aqui na Campus Party. E quem está vendo o streaming, lá no deserto da Tacama, se tiver Wi-Fi, se tiver uma rede, ele está vendo essa informação. Então, eu acho que o poder do EAD é muito grande. Não tem para onde mais fugir do EAD. Então, é só adaptar o EAD para poder ser uma possibilidade. E aí, olhando para o outro lado, a terceira pergunta, que é não podemos pegar e botar todo mundo, agora todo mundo vai virar tecnológico e fazer o processo contrário que fizeram com a gente, eu não acredito nesse modelo, eu só acho que tem que ser, tem que ter essa opção, tem que surgir essa opção. Entendeu? Olha, a gente tem esse leque de opção, isso aí. O João tinha que estar lá e tinha que ter opção para o João, para o João seguir esse caminho. Ah, o menino quer correr? Beleza, então deixa ele correr. O João quer brincar de computador, então deixa ele brincar de computador. só isso. A escola é isso, ela precisa ser mais múltiplo e plural. Eu acho que assim, indo um pouco com aquilo que o Bernard falou, a gente tem sete tipos de inteligências socioemocionais. A gente na escola só aprende uma, que é a lógica matemática, é a única que a gente trabalha. É preciso que a gente trabalhe as outras seis com os alunos. Algumas vão para um viés mais artístico, que vai para a linguagem corporal, que é aquilo que você falou. A gente precisa, como professores ou como educadores, aprender que a gente tem outras inteligências e aprender a abordar elas dentro de sala de aula. E isso vai fazer com que as experiências dos alunos e o comportamento entre eles funcionem de maneira melhor. Por exemplo, no nosso projeto, a gente traz pessoas para capacitar em relação a alguns tópicos. A gente trabalha sobre networking com as pessoas para elas entenderem como elas podem fazer uma rede mais forte e um ter suporte para o outro, que é algo que vai muito daquilo que a escola não trabalha em relação aos alunos. A escola ensina muitos alunos a serem competitivos entre si e não a cooperarem um com o outro. E é importante que a gente aprenda que na cooperação a gente aprende muito mais do que na competitividade. Então, e sobre o EAD, eu acho que assim, é muito o que o Bernard falou, o EAD potencializa, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter cuidado de como vai usar esse EAD. se faz sentido usar numa educação infantil fazendo com que as pessoas fiquem na sua própria casa aprendendo e aí vai ter o que? Vai perder esse contato das relações humanas que já é difícil de ser ensinado dentro de sala. Então, é preciso ter um cuidado de como vai ser utilizado o EAD. Eu vou falar rapidinho de duas startups que a gente tem lá no Hangar que fazem muito sentido agora. Uma chama Voa Educação, que é a que o Bernard estava falando, que é uma startup altamente tecnológica voltada para habilidades socioemocionais. Eles tentam começar a medir o desenvolvimento do aluno em habilidades socioemocionais. Então, ele começa a medir se o aluno emprestou na educação infantil, se o aluno emprestou material escolar e um pouco mais velho, se o aluno está falando palavrão ou não. São coisas que a gente, os professores em geral tinham que medir pelo que ele lembrava, pelo que ele sentia, percebia, mas ele não conseguia avaliar todos os alunos da mesma forma. Então, muita tecnologia, mas para trazer para o desenvolvimento socioemocional, que é super importante hoje em dia. E a outra é a Barcos, que é uma startup sem nenhuma base tecnológica. Eles funcionam 100% presencial hoje em dia e a inovação deles é em ensino de educação financeira e empreendedora. Eles são muito focados em relação entre o aluno e o professor. Tem dois professores por sala com no máximo 15 alunos. Então, assim, existe inovação em todos os sentidos e existe uma inovação que volta para o contato interpessoal mesmo. E eu acho que isso é extremamente importante. Só que existe espaço para as duas coisas, depende da situação. E o EAD é a mesma coisa. Eu acho que existe um espaço muito grande para o EAD em alguns nichos da educação e existe um espaço ou nenhum espaço para a educação em outros nichos. Galera, acho que se eu ficar mais um pouco o professor Sandeco me dá um esporra ali. Fiquem para a palestra dele que ele é o melhor professor de inteligência artificial e o cara é fera. Galera, infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. A gente vai ter que acabar agora. Se a gente quiser bater um papo com a gente aqui e dar um pouco dos nossos contatos ou pode parar aqui no cantinho que a gente vai ter o maior prazer e a atenção de conversar um pouco com vocês, galera. Galera, muito obrigado para vocês que vieram convidados, vocês que participaram e boa campos para vocês. Obrigado.